Olá, internauta do Bom Dia! Seja bem-vindo mais um Bom Dia na Arquibancada que hoje dá tchau para a Coreia do Sul e tchau para os Estados Unidos e fora da Copa! GANA! 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 Eliminados e eu, ontem no programa, eu falei que passaria Gana e que passaria Uruguai. O que ele fez? Ele não sabe por isso. Eu acho que o problema é de vocês aí, pessoal. É que a gente resolve levar fora. Nossa convidada de hoje, Sara Freitas do Prado, 26 anos, formada em Educação Física. Ela é a torcedora perfeita. Vamos lá, ela é corintiana. Que corintiana! Poxa, deixa eu falar! Ela é corintiana. Ela assiste os Jogos do Corinthians no meio da Gaviões da Fiel. Louca! E ela viajou esse ano Ela viajou esse ano para São Paulo só para assistir Corinthians e eu portei pela Libertadores. Gol do Ronaldo. Mas, como bastasse isso, ela já deu, ela já participou. Sabe aquelas notinhas dos jogadores que aparecem no lance? O lance principal jogador do Sporting do Paris? Ela já deu nota lá. E sabe quanto ela deu para o Ronaldo? 10, 4. E a primeira vez que eu ensinei, ela é bem-vinda, Sara. Obrigada. Muito bem-vinda, Sara. Vamos começar com ela, então, perguntando o que ela achou dos Jogos de hoje, principalmente desse que acabou agora há pouco. Emocionante. Emocionante. Na provocação, super emocionante. Na primeira provocação da Copa, Gana 2, Estados Unidos 1. Fez bem em Gana e mandar aqueles norte-americanos para casa, sabe? Fez muito bem. Muito bem. A Gana é o seguinte, ele é compacto, é um time, jogava eles, o time. Agora, Estados Unidos ficava dependendo muito do número 10, então, tchau. Do número 10, tchau. Foi um guerreiro no jogo, morreu uma beça, né? A gente tem que se inspirar, então, mas a gente tem que se inspirar, não, não, não. Pô, isso é uma dor, uma porcaria. Você inspira no Ronaldo, inclusive pela barriga. virou prática vocês agredirem minha condição física nesse programa. Eu acho que a gente tem que cortar o cabelo. Nossa, falando em cabelo, eu não tenho que cortar o cabelo. Então, é uma homenagem ao pessoal da Gana lá, que estão com os africanos na Copa aí. Os africanos prevalecem na Copa lá, inclusive o meu menino peladeiro, que não está aqui hoje, depois eu falo por que ele está aqui hoje, também gosta de Gana. Ele gosta. Ele gosta. Ele gosta de Gana. Ele gosta de Gana. Ô, meu Deus, você ia até o menino. Não, eu sou empresário dele, eu sou empresário, eu sou empresário. Ô, Júlio, agora Gana e Uruguai se enfrentam nas quartas de final, já vou dar meu palpite. Posso de novo? Uruguai, isso é que você vai falar. Não, posso de novo? Você tem os dois até agora. Uruguai está na semifinal, já vamos falando logo de cá. Mas eu acho que Gana, talvez a vitória cresce. Cresce, a Gana é a segunda participação dela em Copas, a primeira foi na última Copa na Alemanha, chegou às oitadas de final, perdeu para o Brasil, agora chega em segunda Copa, já chegam até umas quartas de final, quer dizer, já é um momento histórico para eles. Pode ser que eles já estejam satisfeitos com isso, mas eu acredito que Uruguai vai ter trabalho. Eles querem mais. A Sarah falou aqui, Gana é um time muito rápido, que joga, tem um coletivo muito forte, jogadores que jogam na Europa também, já estão acostumados com isso. Vai dar trabalho para o Uruguai, com certeza. A Sarah que entende de futebol mais do que você, é óbvio. Tudo bem, ela então vai também analisar o próximo, primeiro confronto das quartas de final, Uruguai e Gana. Bom, espero que Gana dê um sufoco aí no Uruguai, mas com o artilheiro da Copa aí vai ser difícil. o Furlan deu. Furlan? E o Soares são os dois Soares. e pisou no fotógrafo na curva. Você viu o cavalo? Mas o Gui pisou na cabeça. Já citamos o barriga agora com o Soares, que está meio gordinho. Ele é um cavalo, ele tem uma barriguinha bem excelente. Pois é, que é diferente da minha. Mas no Uruguai é bom ver o Lugando jogar. É como o Jogo, mas ele tem uma raça aqui. O Lugando é o Lúcio dele. Fez escola no São Paulo. Eu ia chegar a esse ponto. Não é jogo. Para lá, Jogo. Eu queria destacar a potência física dos africanos. O atacante que fez o gol na prorrogação foi empurrado, matando a bola no peito. Ele não caiu, cara. Ele pegou o tempo da bola e fez o gol. Fala sério. Se é um mignon brasileiro, se é o robinho, você acaba botando. Você está com carinho contigo, ligado? Não, cara. É representante africano. A gente falou, não acontece que nós estaríamos com os africanos. Tanto é que... Eita, agora é uma dúvida. A gente estava com os africanos e estava com os sul-americanos. Agora eles vão se enfrentar. A gente vai ter por quê? A gente vai estar com o que ganhar. Porque o Brasil vai ganhar. Aliás, essa chave de uruguaigana enfrenta a chave lá de cima do Brasil. Que vem o Brasil e joga contra o Chile, Holanda e Eslováquia. E depois se encontra na semifinal. Já vou até dar a minha semifinal aqui. Brasil e Uruguai. Brasil e Uruguai se enfrentam. Caralho. Tudo bem. Esse negócio é que ele ia adivinhar. Não é? Não, eu adivinhei ontem. Os dois jogos eu fazia. Agora pergunta como é que está no borrão. Psicograva. 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 Não, eu acertei os classificados. Eu não vou fazer as vezes do Peladeiro aqui, o Peladeiro não está. A gente tem uma tradição de ensinar o frango de todos os convidados. Quem faz isso é o Peladeiro. Mas o Peladeiro não veio hoje, depois do zero e do zero aqui, se diz empresário dele, vai explicar. O Peladeiro já falou que pode ensinar em qualquer um cara, inclusive é feito. Sim, cara. Ninguém ousa colocar caderno também no meio da sua cara. Não, vai chegar uma hora que alguém vai ter que... Vai ter que fazer isso. Acho que vai ser essa. No último caso, o Alexandre ia ser. Não, não assim. Falando de Uruguai agora, Uruguai 2, Coreia do Sul 1. A Coreia do Sul até em um momento, fisicamente, no segundo tempo, mostrou que poderia ganhar o jogo. Sim, tinha mais esperança. Até a Sara contraram que era professora de educação física, de repente citar alguma coisa de preparo em risco. Você notou se a Coreia e até os gandeses depois no jogo contra os Estados Unidos, eles mostraram um pouco mais de condição física no segundo tempo, né? Olha, eu assisti pouco, só os melhores momentos de Uruguai e Coreia e eu acredito que adianta ter preparo físico se não tem técnica. No caso, o Uruguai teve muito mais técnica e... Massão. Não tem como, tem que juntar o futebol não é só técnica nem é só preparo físico, os dois. Ságio, também não tem nem as palavras, mas eu acho que eu ia arrevenjar. É por isso que ela deu 4 pro Ronaldo, você imagina, né? O cara tá lá na casa dele, pega o jornal no dia seguinte, aquela barriga dele, o cara vai dar 4, ela deu. O Ronaldo, só o Ronaldo. Agora o Ronaldo é o cu. Ronaldo, 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 Ronaldo. Só que eu acho que Gana, Gana teve, apesar do jogo ter ido pra prorrogação, Gana teve mais facilidade de vencer os Estados Unidos, do meu ponto de vista, do que o Uruguai de vencer a Guaya do Sul, com certeza. Porque chegou um determinado momento de segundo tempo, a Coreia do Sul mandou no jogo. É porque os Estados Unidos também jogou aberto, então abre as áreas do pêlo pra pessoal se aprofundar ali. Gana correndo muito. Cara, você tá fazendo análise tática? É, eu estou ouvindo. Ele tá perdendo pela terra. Ele tá falando rindo, né? Ele tá falando rindo. Ah, então. Gente, sério. Não parece, não parece, mas eu assisto os jogos. Eu assisto os jogos. E olha que você nem falou pra ela que você era São Paulino. Mas eu não falei nada. Ela tá de virada. Agora, se ela se diz corintiana, qualquer coisa, seja o que for, o time dela nunca foi campeão de lugar nenhum, nem vai ser. Mas aqui ela solta é prova. Mas eu queria perguntar pra você, você que é uma menina que acompanha o SPOT, quanto tempo dura um ano pra você? Eu não odeio mais essa pergunta. Quanto tempo dura um ano? Eu respondo só pra ele. Quantos anos vai durar o centenário do Corinthians de desganhar alguma coisa? Eu perguntei ó. Ó, ó. Eu queria só uma pergunta pra você. Mas não bate. Não bate. Você é como São Paulino que fala, eu sou campeão, tricampeão do mundo. Sou. Eu faço até aquelas Toyotas e tal, né? Quando começa a ter uma Toyota, porque a Copa do Mundo da FIFA tá sendo, né? E a Copa do Mundo é Toyota? Depois do dia. O dia que você quiser. O dia que você quiser. Porque eu sou o time não está classificado pra isso. Não, não. Você também não. Ai, tá difícil. Eu vou voltar pra Copa, porque senão ela vai se exceder e a gente vai ter que chamar a ambulância. Não, eu não discuto com freguês. Tem certeza que o meu tinha a freguês, eu? É, isso não é. É, muito. Isso é. Mas isso não é. Pode pegar desde 2007, o ano que a gente caiu, gol do Betão, vocês não ganham nada. Mas o meu time é o Brasil. Como é que você está falando do meu time? Meu time é a seleção brasileira? Eu vou seguir minha caneta. Você viu sua caneta que está passada, cara? Nós estávamos brincando. Eu tenho mania de... Nós estávamos cutucando o frango. Vamos restabelecer a seriedade. Fica à vontade, meu bem. Prazer. Tira a mão daqui. Falando nisso, no segundo bloco que a gente tem sorteio, os dois primeiros ganhadores da camisa vieram hoje aqui, tá? receber os prêmios deles. Vai ter uma foto nessa página de tal vídeo. Um deles parece o Ganso. Não é? Mas fala aí que o Henrique Ganso. A hora que nós vamos no programa, está bombando o Ganso. Agora é o Ganso mesmo. Sem inventar. Ele tem uma corneta. Tem que corneta no lugar, meu Deus. Põe o negócio, é melhor. Não, eu porque... É o seguinte, eu vou pôr essa toquinha agora, porque como vocês podem ver aqui, aqui temos o representante do nosso querido Peladeiro, que não está aqui hoje. Peladeiro não está aqui hoje. Por quê? Porque eu consegui um passe pra ele jogar em Porto Rico. Mas tem time em Porto Rico. Ele foi jogar nos menudos, o time do coração do Rick Martin. E dizem que ele só foi contratado porque o pessoal viu a foto dele e gostou dele. Como que é o teste lá, peitado? O teste é... não se reprima. O Willio joga, ele fala, não se reprima. Aí ele vai lá e joga. Você está bombando. Peladeiro está bombando. Peladeiro vai voltar e vai voltar. Então, para que ele fique lá, meu Deus. A gente vai para o intervalo e volta no segundo bloco.